Amarelo Amarelo pra mudar o dia Na parede do quarto Amarelo no sorriso, simpatia Na roupa de baixo No calor da rua Amarelo na estampa da blusa Pra chamar a atenção Amarelo no céu, a lua Amarelo na capa de chuva No sinal que ainda não é vermelho Na moldura do espelho Amarelo no amarelo eu Amarelo final de semana Por do sol Festa de rua, carnaval Jogo de futebol Amarelo pra virar o ano No brinquedo escultura Amarelo quindim que gostosura Amarelo clarinho em noite escura No calor da rua Amarelo na estampa da blusa Pra chamar a atenção Amarelo no céu, a lua Amarelo na capa de chuva No sinal que ainda não é vermelho Na moldura do espelho Amarelo no amarelo Amarelo no céu, a lua 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 Amarelo no céu Amarelo no céu, a lua Amarelo na capa de chuva No sinal que ainda não é vermelho Na moldura do espelho Amarelo no... Amarelo 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 Amarelo